Não há nada que você me faça Você é a maior prova do carinho e do cuidado Desse Deus que te fez pra ser só meu Depois de sonhar com teu sorriso eu acordei e vi O teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Gerações futuras vão saber sobre mim e você As muitas águas não podem apagar Nosso amor tem os rios afogados Onde você estiver é só chamar Que eu também vou Meu amor Meu eterno amor Depois de sonhar com teu sorriso eu acordei e vi O teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Gerações futuras vão saber sobre mim e você As muitas águas não podem apagar As muitas águas não podem apagar Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Você é o sonho mais real que Deus me fez viver E você é o sonho mais real que Deus me fez viver Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Você é o sonho mais real que Deus me fez viver É só chamar que eu também vou Meu amor, meu amor Meu eterno, meu eterno namorado Meu grande amor Meu grande amor Meu eterno namorado Meu amor A gente vê a mesma coisa Na mesma direção A gente aprendeu a olhar As coisas de cima Um lugar Um lar Pode ser aqui, sei lá Mas onde estivermos juntos Vai ser como um jardim original A gente quer a mesma coisa A gente busca junto A nossa experiência Pense, amor Oh, Nana Oh, Nana Oh, Nana Nana Amor A gente quer a mesma coisa A gente busca a gente A gente busca junto Oh, Nana O que nos faz ser um É muito mais que nós dois A gente aprendeu A gente aprendeu Primeiro Deus Depois de você Depois de você Nada O que nos faz ser um O que nos faz ser um O que nos faz ser um Naná Naná Oh, Nana Naná Oh, Nana Outro Há uma saudade, um desejo de te encontrar Sei que é possível, Deus me disse que sim Então vou sonhar, preciso te encontrar Descansar no teu carinho, ter de volta o meu sorriso Não vou mais procurar o que eu não quero encontrar Não vou mais chorar, se Deus criou alguém pra me amar Vem correndo me achar, eu preciso de você Vem pra mim, vem me abraçar, meu verdadeiro amor Vem correndo me achar, eu preciso de você Vem pra mim, vem me abraçar, meu verdadeiro amor E quando me encontrar, não vou te perder jamais Há uma saudade, um desejo de te encontrar Sei que é possível, Deus me disse que sim Então vou sonhar, preciso te encontrar Descansar no teu carinho, ter de volta o meu sorriso Não vou mais procurar o que eu não quero encontrar Não vou mais chorar, se Deus criou alguém pra me amar Vem correndo me achar, eu preciso de você Vem pra mim, vem me abraçar, meu verdadeiro amor Eu preciso de você Eu preciso de você Vem pra mim, vem me abraçar, meu verdadeiro amor Quando me encontrar, não vou te perder jamais Vem pra mim, vem me abraçar, meu verdadeiro amor Vem pra mim, vem me abraçar, meu verdadeiro amor Não vou mais procurar o que eu não quero achar, Senhor Não vou chorar por um verdadeiro amor Vem me abraçar, eu preciso de você Vem correndo me encontrar, meu verdadeiro amor Vem correndo me encontrar, meu verdadeiro amor E quando me encontrar, não vou te perder Jamais, jamais, jamais Jamais, jamais 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 Irmãos Maral dumb Jamais 未 Sua voz a me aconselhar Os momentos de dor e alegria Você me faz sentir agraciado por Deus Caminaremos nós e não serão os problemas Que nos farão desistir Pois no altar você me disse sim Pra viver comigo e me fazer feliz Pra toda a vida eu sei Quero sempre estar com você Declarar a todos que fui abençoado por Deus Pra viver comigo e me fazer feliz Pra toda a vida eu sei Quero sempre estar com você Declarar 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 a todos que fui abençoado por Deus O marido amado Realizado e grato a Deus Ter a mulher que o Senhor prometeu A mulher virtuosa Quem achará Sua beleza é sede de raros rubis Encontrei o que mais precisava A melhor amiga Com a companheira Com a companheira Com a companheira Pra toda a vida Pra viver comigo e me fazer feliz Com toda a vida eu sei Quero sempre estar com você Tua voz 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 Coração Verdadeiro amor Meu amor é tão doce Meu amor é tão puro, lindo, livre Poesia que me faz viver Teu amor é tão simples Doce amor que me beija A alma fonte De um sorriso que jamais eu vi Já vi o sol bem mais ardente Já vi o céu bem mais azul Os diamantes mais brilhantes A estrela que ilumina a escuridão Já vi as flores mais bonitas Já vi estradas mais distantes Já vi os montes bem mais altos O oceano que no horizonte se perdeu Mas jamais eu vi Um sorriso igual ao teu Meu amor é tão doce Meu amor é tão puro, lindo, livre Poesia que me faz viver Teu amor é tão simples Doce amor que me beija A alma fonte De um sorriso que jamais eu vi Já vi o sol bem mais ardente Já vi o sol bem mais ardente Já vi o céu bem mais azul Os diamantes mais brilhantes A estrela que ilumina a escuridão Já vi as flores mais bonitas Já vi estradas mais distantes Já vi os montes bem mais altos O oceano que no horizonte se perdeu Mas jamais eu vi Um sorriso igual ao teu Um sorriso igual ao teu Eu nunca vi, eu nunca vi Sorriso igual ao teu Um sorriso igual ao teu Um sorriso igual ao teu Já vi o sol bem mais ardente Já vi o céu bem mais azul Os diamantes mais brilhantes A estrela que ilumina a escuridão Já vi as flores mais bonitas Já vi estradas mais distantes Já vi os montes bem mais altos O oceano que no horizonte se perdeu Mas jamais eu vi Mas jamais eu vi Um sorriso igual ao teu 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 Eu tenho um instrumento que se chama violão E somado a minha voz, forma uma canção Canção que eu criei pra chamar tua atenção Pra tocar teu coração Notas de amor nascem pra te amar Frases que eu criei pra selar o nosso amor O som que sai do meu coração Vai percorrer o céu sobre o mar Até te encontrar pra dizer o quanto eu quero te amar Eu tenho um instrumento que se chama violão E somado a minha voz, forma uma canção Canção que eu criei pra chamar tua atenção Pra tocar teu coração Notas de amor nascem pra te amar Frases que eu criei pra selar o nosso amor O som que sai do meu coração Vai percorrer o céu sobre o mar Até te encontrar pra dizer o quanto eu quero te amar O som que sai do meu coração O som que sai do meu coração Vai percorrer o céu sobre o mar É te encontrar É te encontrar Pra dizer o quanto eu quero te amar O som que sai do meu coração Vai percorrer o céu sobre o mar Vai percorrer o céu sobre o mar Vai percorrer o céu sobre o mar Pra dizer o quanto eu quero te amar Pra dizer o quanto eu quero te amar Jamais 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 Kalé Jamais Jamais E natuur E ja Eיה Era tudo que eu queria, tudo de bom E o meu coração ainda bate forte Quando você chega e sofre, quando você não está Que sentimento é esse que amanhece e anoitece em mim Até quando eu vou te amar assim? Até quando o sol brilhar, até quando o mundo existir Até quando os rios se entregarem ao mar Até quando a chuva cair, até quando o vento sobrar Eu vou te amar, eu vou te amar Até quando o sol brilhar, até quando o mundo existir Até quando os rios se entregarem ao mar Até quando a chuva cair, até quando o vento sobrar Eu vou te amar, eu vou te amar E o meu coração ainda bate forte Quando você chega e sofre, quando você não está Que sentimento é esse que amanhece e anoitece em mim Até quando eu vou te amar, até quando o sol brilhar Até quando o sol brilhar, até quando o mundo existir Até quando os rios se entregarem ao mar Até quando a chuva cair, até quando o sol brilhar Até quando o sol brilhar, até quando o vento sobrar Eu vou te amar, até quando o sol brilhar, até quando o vento sobrar Eu vou te amar, até quando o sol brilhar, até quando o vento sobrar Eu vou te amar, até quando o sol brilhar, até quando o vento sobrar Eu vou te amar, até quando o sol brilhar, até quando o vento sobrar Até quando o sol brilhar, até quando o mundo existir, até quando o vento sobrar Entregar em amar Até quando a chuva cair Até quando o vento sobrar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eteramente eu vou te amar Amor da minha vida Eu vou te amar Eu vou Eu vou te amar 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 Você me fez ser pai Você me fez ser pai Você me fez ser pai Que sonho Amo te abraçar Doce é o teu olhar Um milagre em minhas mãos Você me fez ser pai Não dá nem pra explicar Ser um pai Você me fez ser pai Você me fez ser pai Que sonho Que sonho Mas pra sempre Mas pra sempre será Meu bebê Você me fez ser pai Você me fez ser pai Eu vou te amar 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 Meu bebê Meu bebê Você sempre será assim Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Por que a gente Não se fala mais O que aconteceu Será que aquilo Tudo se perdeu Eu olho Eu olho a nossa foto Mais antiga Difícil não chorar Mas no momento certo Você vai saber Que ninguém te ama Mais que eu Especial Especial Não vai mudar Tô esperando Você voltar Pra mim Você Especial Especial Não quero te perder Por nada Sei que o nosso amor É especial Especial Volta pra mim Não há Não há no mundo amor Tão lindo assim Tão especial Eu olho a nossa foto Mais antiga É difícil Difícil não chorar Mas no momento certo Você vai saber Você vai saber Você vai saber Que ninguém te ama Mais que eu Especial 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 Não vai mudar Te perder Por nada Te perder Sei que o nosso amor É especial É especial Volta pra mim Volta pra mim Não há no mundo amor Tão lindo assim Tão especial 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 Não quero te perder Especial Por nada Sei que o nosso amor É especial Especial Volta pra mim Não há no mundo amor Tão lindo assim Especial 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 Amém 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 Delicadas de me mostrar Um amor que se revela Nas atitudes Até em silêncio Você diz que me ama E me faz muito feliz O amor não se declara Só com palavras Palavras não conseguem Expressar sua força O amor não tem receio De se expor Como o fogo se inflama Ele se renova Mas continua o mesmo Sempre constante Não se prende a preconceito Tudo suporta Tudo espera Tudo crê O amor sempre perdoa São maneiras Delicadas de me mostrar Um amor que se revela Nas atitudes Até em silêncio Você diz que me ama E me faz muito feliz O amor não se declara Só com palavras 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 não conseguem Expressar sua força O amor não tem receio De se expor Como o fogo se inflama O amor se dá Se gasta e se consome O amor que eu conheço O amor que eu conheço O amor que eu conheço tem um nome São seis letras São seis letras Que preenchem a minha vida Eu vou dizer Te amo 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 Mãe, que pedras preciosas Mais que todas as riquezas Mais que tudo que sonhei É você pra mim Pra mim Mais do que o melhor presente Mais do que o melhor perfume Mais que uma bela canção É você pra mim Meu amor É tão bom estar contigo ao nascer do sol Te fazer feliz Porque eu te amo Ver a noite teu abraço iluminar meu céu Te fazer feliz Porque eu te amo Eu te amo Muito mais te amo Você tem um brilho no olhar Que reflete o amor de Deus Ver o teu sorriso me faz Crer na força do amor É tão bom estar contigo ao nascer do sol Te fazer feliz Te fazer feliz Porque eu te amo Ver a noite teu abraço iluminar meu céu Te fazer feliz Porque eu te amo Porque eu te amo Muito mais Eu te amo Eu te amo Pra sempre vou te amar Quando eu te amo Quando eu te amo Eu não pude entender O que o meu coração O que o meu coração Começou a me dizer Ele disse pra mim Não vai se arrepender Você pode chorar E eu posso sofrer Ele não acreditou Na força que tem o amor E mais uma vez E mais uma vez O coração Do homem se enganou E no tom da tua voz Amor O meu coração parou E se deu de vez Ele se entregou Amor Amor Você mudou Você mudou Meu coração Amor Cuide bem de mim Com a brisa da manhã Venha me fazer feliz Quando eu te vi Eu não pude entender O que o meu coração Começou a me dizer Ele disse pra mim Não vai se arrepender Você pode chorar Você pode chorar E eu posso sofrer Ele não acreditou Na força que tem o amor E mais uma vez O coração Do homem se enganou E no tom da tua voz Amor O meu coração parou E se deu de vez Ele se entregou Amor Você mudou Meu coração Amor Cuide bem de mim Cuide bem de mim Com a brisa da manhã Vem a me fazer feliz Você mudou meu coração Amor Cuide bem de mim Como a brisa da manhã Venha me fazer feliz Você mudou meu coração Amor, cuide bem de mim Como a brisa da manhã Venha me fazer feliz Agradeço a Deus Eu te encontrei Tudo o que eu queria Tudo o que sonhei Você me completa Toda vez que olho pra você Meu coração me diz que é amor Quero sempre estar Ao teu lado te fazer feliz Prometo nunca te deixar O meu coração é o teu lugar O amor é o dom maior Eu quero dizer que te amo Isso é sincero Nada vai poder mudar O que Deus uniu O que Deus uniu Ninguém vai separar Eu quero dizer que te amo Isso é sincero Nada vai poder mudar O que Deus uniu O que Deus uniu Ninguém vai separar Sempre vou te dar Quero sempre estar Ao teu lado te fazer feliz O amor é o dom maior 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 Eu quero dizer que te amo Eu quero dizer que te amo Isso é sincero Outra vez eu quero dizer que te amo Isso é sincero Isso é sincero Nada vai poder mudar O que Deus uniu O que Deus uniu Ninguém vai separar O que Deus uniu Ninguém vai separar Sempre vou te amar Deixe-me apenas te falar É impossível não te amar Como não posso mais ficar Longe do alcance do teu olhar Quando você me olha, amor Quando você me abraça Eu sinto a paz de um sonho bom De um sonho que hoje é real Quando você me olha, amor Quando você me abraça Eu posso ser o que sonhei Eu perco medo de voar Só porque você me ama Deixe-me apenas te falar É impossível não te amar Como não posso mais ficar Longe do alcance do teu olhar Quando você me olha, amor Quando você me abraça Eu sinto a paz de um sonho bom De um sonho que hoje é real Quando você me olha, amor Quando você me abraça Eu posso ser o que sonhei Eu perco medo de voar Só porque você me ama Não dá pra entender Não há como explicar Hoje a solidão é uma página virada E o que Deus uniu Ninguém pode separar Eu e você Bem melhor assim Quando você me olha Quando você me olha, amor Quando você me abraça Eu sinto a paz de um sonho bom De um sonho que hoje é real Quando você me olha, amor Quando você me abraça Eu posso ser o que sonhei Eu perco medo de voar Só porque você me ama 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 Amo você Tenha certeza disso Eu não desisto desse amor Pois é sincero Eu espero Eu espero Você Que se tornou Que se tornou Parte de mim E me fez Feliz Assim Me dedico Me dedico a essa união Com carinho Com carinho Com carinho e compromisso Com carinho Com carinho Com carinho Eu Eu não desisto Eu não desisto Desisto desse amor Pois é sincero Eu espero Estar bem junto de você Eternamente onde for Estou Irei contigo Irei contigo Meu amor Quero ser O seu amigo Confidente Ideal Pois você É para mim Uma pessoa Especial Eu não Sei Não consigo E não posso Viver Minha vida Sem você Que se tornou Parte de mim E me fez Feliz Assim Me dedico A essa união Com carinho Com carinho Com promisso Pois o nosso amor É eterno É eterno Agradeço A Deus Por isso E eu não Sei Não consigo E não posso Viver Minha vida Sem você Que se tornou Parte de mim E me fez Feliz Assim Me dedico A essa união Com carinho Com carinho Com compromisso Pois o nosso amor É eterno Agradeço A Deus Por isso Pois o nosso amor É eterno Agradeço A Deus Deus Por isso Por isso Amém 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 Limalaremos O amor Que Vem De Deus De Deus De Deus Meu amor por você Foi inspirado por Deus Como o amor do amado noivo Por sua igreja pura e santa Assim será o nosso lar Uma extensão do reino de Deus Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Juntos destilaremos o amor Que vem de Deus Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Juntos destilaremos o amor Que vem de Deus Vou te amar Até que a morte nos una Mais e mais Adeus Juntos destilaremos Destilaremos o amor Que vem de Deus Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Juntos destilaremos o amor Juntos destilaremos o amor Que vem de Deus Que vem de Deus Que vem de Deus Eu e a minha casa serviremos ao Senhor